Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O prazo para declarar o imposto de renda terminou na sexta-feira, mas muita gente deixou de declarar e agora vai pagar multa. A Receita Federal começou a receber hoje a declaração do imposto de renda de quem perdeu o prazo. Mas a partir de agora o contribuinte vai pagar multa de R$ 165. A multa mínima é de R$ 165,74, mas também é proporcional ao valor do imposto devido na declaração. Então é 1% do valor do imposto devido na declaração vezes o número de meses em atraso, que pode chegar aí até 20% desse imposto devido. No Amazonas, 315.800 contribuintes enviaram a declaração do imposto de renda. 13.200 contribuintes deixaram de declarar. O esperado pela Receita Federal era de 329 mil declarações. E aqueles que demorarem a fazer essa entrega vão ficar também com a restrição do CPF e daí vão ter dificuldade para fazer algumas operações financeiras, como a retirada de empréstimo e financiamento de imóveis. Sebastião caiu na malha fina em 2013 e ainda tenta se acertar com o fisco. A minha pensão estava ilegal com a Receita, eles estão certos. Estava ilegal. Aí eu fui para a providencia e a homologação, o juiz foi. E o juiz homologou, está aqui no dia 15 de dezembro. E agora eu estou vindo aqui para requerer o restante do dinheiro, etc, que ficou retido na malha fina. O programa, gerador da declaração para ser usado no computador, pode ser baixado no site da Receita Federal. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até 15 de dezembro. Hoje foi entregue mais um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro no centro de Manaus. A obra tem causado polêmica pela demora. A repórter Sara Lencar tem os detalhes. É isso mesmo, Marcela. Hoje foi entregue a primeira etapa do segundo trecho das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas 24 de Maio e a Saldanha Marinho. Com a conclusão, volta a ser permitida a passagem de pedestres e motoristas no local. E as calçadas desse trecho também já estão bem adiantadas, porque a gente está trabalhando em três turnos. Então até o final desse semestre a gente entrega todo o trecho de Avenida e vai ficar faltando os detalhes aí que vão ser obrigatoriamente ser feitos depois desse período de conclusão desse trecho executado. A interdição estava afetando principalmente o comércio da área, que sentiu uma queda nas vendas devido à baixa movimentação. Especialmente com a chegada do Dia das Mães e a liberação da passagem por aqui, o comércio espera aquecer novamente ainda essa semana. Eu volto com você ao estúdio. E hoje a CBF confirmou o jogo válido pela eliminatória da Copa do Mundo aqui na Arena da Amazônia, entre Brasil e Colômbia. Será no dia 6 de setembro e o governo do estado espera movimentar a economia com o evento. A partida está marcada para o dia 6 de setembro e, segundo a CBF, vai ser o único jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em gramado amazônico com o time titular da seleção. E tem motivos. O grande apelo do público amazonense, que tem mostrado nos grandes jogos que vêm sendo realizados aqui, que são do Rio de Janeiro, São Paulo, o apelo, a disciplina, o comportamento da torcida sem incidentes. Outro motivo foi por logística estabelecida pela FIFA. É que antes da partida contra a Colômbia, o Brasil joga no Equador. Mas os detalhes de como vai funcionar o jogo ainda devem ser definidos. Nas próximas duas semanas a gente vai ter uma série de reuniões para definir algumas questões, entre elas início de vendas, preços de ingressos, toda a programação da seleção brasileira vinda do Equador. Provavelmente teremos algum treino local. Temos que definir onde será esse treino. Para o governo do estado, o jogo deve movimentar a economia local, principalmente o setor de hotelaria, que opera hoje abaixo da média em 18% de ocupação. Vai não só servir para colocar a arena da Amazônia para gerar recursos para sua manutenção e também sobrar recursos para ajudar o resto do esporte do Amazonas, mas também vai permitir que a taxa de turismo possa aumentar e, consequentemente, não só os hotéis, mas toda outra série de serviços, restaurante, táxi, etc., possam também ser beneficiadas com essa atividade. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. 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 Tchau.